Tamo aqui, tamo aqui, pum, rolêzinho Evento de carnaval, eu tô no carnaval e tenho fudido no escritório Essa visão, pega essa visão E aí amiga, tudo bem? Tudo ótimo O que você tá achando do carnaval? Maravilhoso, o Carvalho Portal sempre é o melhor que tem no mundo Tá faltando o que nesse carnaval? Homem Tá faltando homem? Tá Tá faltando macho? Macho, homem, de verdade Homem tem muito, mas nem sempre Eu sou macho Tu diz, né? O que é? Machucado Eu sei, eu te sigo, fuladado Quando que tu vai me pegar de quatro, bolado? Tá notando no rolê de Fortaleza? Porra, essa É massa, é massa Esse calor do povão, tu gosta do calor do povão? Eu prefiro minha paz, mas eu já paguei, eu tô aqui, né? Tu prefere sua paz? É, e aqui não tem Falam que o animal que dá paz é a pomba branca Mas não tem aqui Vamos pegar na tua pomba preta? Que é isso, velho? Eu prefiro a do ciumento Eita, porra Essa pomba parece um avestruz, é brincadeira Eu já vi os vídeos teu no Tik Tok Já viu? Eu já E a mulherada, e a mulherada? Ei, aqui só tem gata, caralho Eu vou sentir na Glock Eu vi mulher grata que o denoriza, telefone Vai ter nada, vai ter nada, vai ter nada, vai ter nada Vai ter nada, vai ter nada, vai ter nada É Massa! Tá massa? Tá massa! Você não é pizza, mas tá massa, hein? Deixa eu comer tua bordinha Ei, Paulo, eu quero passar no canal E tu não vai beijar ela, não Vai beijar ela, não Vai não, vai não, vai não Ai, tu escovou o dente hoje? Eu escovei, todo mundo escovou, né? Tira essa areia, só dá no talento Tá parecendo que tu escovou o dente com merda Você é perigosa, caminhando, vaga, cego no meio Sozinha? Sozinha Você é da onde? Fortaleza, daqui mesmo Fortaleza? Isso! Você é a Índia de Fortaleza? É Qual sua tribo? Não sei, eu tô procurando ainda Sua tribo é um cago na pica? Que isso, velho? Como você tá? Bem Nossa! Você não é aquela famosa? Não Eu sou direita Oi? Não, eu sou direita Direito o quê? Hã? Direito Uma pessoa direita pura O teu peru é torto pra esquerda também? É Pra direita É? Você gosta? É Porque ela vai voltar no Bolsonaro, é brincadeira Eu adoro mais de 30 anos Não tem idade pra ser minha irmã mais velha Porra, gente, só assim o cara se enfoca é brincadeira O quê que vai dar certo? Nada Vai dar certo? Manda energia positiva, manda energia positiva Que você beija mais bocas, muitas bocas Não tem ninguém Um selinho só Tira Só um selinho Ai, meu Deus Tua boca é carnuda, hein? A tua também Posso arrancar pra botar no feijão? Tá curtindo o rolê? Demais O que tu acha dessa vibe? Demais, é muito boa Eu não sou o Bolsonaro Mas posso ver que tá rachadinha? Aí é foda Morri, eu morri, eu morri Caralho Ela tá rachada, é brincadeira Vem tudo a indiazinha, né? Dá voltinha pra mim Olha Nossa indiazinha, posso entrar na sua oca? Pode Vem cá então Não Eu sou do México E é? É Se eu te levar pra lá, tu mexicano? Não Eu vou te falar com o meu irmão Com a tua irmã? Aquelas paradas de gêmeos siameses? Não Tipo Não é não Não é não Tu tem intolerância a lactose? Não Eu vou te tomar leitinho É Fortaleza! É Fortaleza! É Fortaleza! É Ceará Mou! É Ceará! É Ceará! É Ceará! Vem o Ceará! É a porra! Ceará Mou! Não tem Lion, não é Ceará! Ceará Mou! Um é Ceará Mou! Um é Ceará Mou! Um é Ceará Mou! Um é Ceará Mou! Que loucura da cá! Meu pau não tem o avô! O que time você torce? O Lion não tem jeito né velho? O time meteu! Bola na trava, teu cu é meu! Olha os pássaros! Que fudeu! Passaram pra não tocar! Grava aqui, grava aqui! Beijo na boca! Pode aqui? Pode, claro! É só isso que pode! Eu achei que não podia! É lógico que pode! Eu tô sem beijar ninguém, hein! Caraca! Bora! Que ela não quis foi brincadeira, hein! O que tá achando dessa energia? Bem boa, Gagal! Fortaleza! Tá vindo com o segundo carnaval do ano? Não entendi! Tá vindo com o segundo carnaval do ano? Primeira vez! É, 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 é... Filha da porra! Primeira vez? É! A primeira vez a gente nunca esquece, né?! Não! E dói! Dói, né?! Março! Tu tem quantos anos? 8? Tu tem quantos anos? 42! Tu gosta de um novinho? Gosto! Gosta? Gosto! mais surfeira eu não quero me beijar oi? eu não quero me beijar olha que vessa vassa assanhada tirada da porra Celinho, Celinho nossa tu tem uma mão de pedreiro tu tem uma mão de pedreiro mas eu adoro você é CLT? é que eu tenho pediste com CLT não, não sou CLT, CLT não ganha dinheiro a minha empresa sério? trabalha em escritório? não, eu tenho um pet shop eu sou médica veterinária você cuida de animal? é, eu cuido então vem pegar esse cachorro pode ser várias coisas ai o cachorro parecido na porra da perereca ele se agacha parecido na perereca vai se ferrar a mosquito tem que fazer exame pra saber o que é eu acho que eu to com raiva então a gente vai ter que fazer o protocolo da raiva a gente vai dar várias vacinas em vocês se não der certo é sacrificar eu acho que tu tem que ver se minha língua tá babando não, ainda dá certo a língua não tá babando oh véi, oh véi, caiu no beijo ai já tem que sacrificar vem me cuidar tem que sacrificar tem que sacrificar então meu amigo dá um beijinho é a tua mulher não, calma, ainda vocês são mulheres são amigos do Vasco E? sou tu pode cuidar de quem? uai cuidar de quem? de você de mim eu to cuidada e tu? não como você mas gostaria no rolê de Fortaleza? sim o que você ta achando? tá curtindo a vibe? você gosta do Pedro Sampaio? vou dançar que brisa comunidade eu quero dar o cu e ser presa oxi eu quero dar o cu e ser presa oxi sim uai 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 eu sou de São Paulo Uai é cachorrada na p***! é isso ai eepaa são paulo você foi a primeira você é de Fortaleza? eepaa estão falando que aqui no Nordeste ta seco ta seco? Mas se eu te dar um beijo vai ficar molhadinho Meu beijo tem gosto de pilula O que você tá achando? Eu tô achando legal O meu beijo dá uma olhadinha Como é, menina? O meu beijo tá uma olhadinha Um cara acabou de apanhar aqui, você viu? O que você achou dessa porradaria? Eu acho patético É, você é contra a violência? Claro, pra que brigar? Eu só sou a favor da violência na cama só Não, cara Corte, corte Amor, amor, eu te amo Você não gosta de um soco na costela? O meu beijo tá com raio O que o YouTube vai apanhar hoje é brincadeira Você tá legal? O que tu, Rafael? Tá curtindo a vibe? Tô Eu tenho que me decidir Se eu gravo um vídeo ou se eu te dou um beijo? Fala quem te machuca Fala quem te machuca Fala quem te machuca Não é tu não O que foi esse chifre? Toma, filha da puta Fala pra mim Fala pro pessoal Tu quer que eu diga os detalhes? O cara pegou outra? Foi Olha o cara da corda ali Mas como que foi isso? Eu vi pelo Instagram ele pegando outra Como é que foi o negócio desse? Caralho, você viu pelo Instagram? Como é que foi? Mais feia que você? É, eu sou linda, maravilhosa, uma mulher feia, ridícula Nossa Então a coisa tava difícil, hein? Pra ele, né? Tava Pra ele Porque eu traí como é mais feia que você Tava difícil pra ele Ele procurou bem, né? O que tu achou de mim? O que eu achei de ti? Não sei, tu acabou de chegar aqui É, né? Quem vê cara não vê coração Não vê coração, não é não? Não é Mas Chega já com essa câmera aí Já me intimidando Não, mas sabe o que eu achei engraçado? Ah Que logo que tu passou, piscou Piscou o que? Teu cozinha Que aí? Que aí? Que isso?